O projeto que atende famílias atingidas pela pandemia acontece em três etapas Nesta segunda etapa foram contempladas 50 famílias do São Sebastião 50 no Orgulho do Madeira, 40 de Nova Mutum Paraná e 50 no Cristal da Calama A proposta dessa ação é ajudar as famílias com a doação de cestas básicas, máscaras e álcool gel Nesta ação especificamente a gente está com a parceria da Unesco e da Cufa Foram selecionadas com a ajuda da Unesco 190 famílias que vão receber esse auxílio da cesta básica ao longo de três meses Esse é o segundo mês e em dezembro a gente vai fazer mais uma entrega No período de pandemia nós tivemos que parar com nossas atividades e entramos na fase de assistencialismo Levando cesta básica, produto de higiene, de limpeza, tiquete de alimentação, chips de celular para que essas pessoas pudessem ter conectividade E nós já atendemos cerca de 70 mil pessoas no estado de Rondônia A família da Marília também foi uma das contempladas Ela conta que essa ajuda veio em boa hora Participei da primeira e está sendo muito importante porque está sendo uma ajuda para aquelas pessoas que não estão trabalhando Devido à pandemia, eu mesmo sou autônomo, meu esposo também é autônomo Então muitas das vezes ajuda muito uma cesta básica dessa Além da distribuição de cestas básicas, a ação também envolve o plantio de mudas no espaço de convivência aqui do Cristal da Calama Como 75 mudas de IP e 75 mudas de castanheira na área de preservação ambiental aqui dentro da comunidade Por que plantar na PP? Porque a PP tem uma função muito importante para a natureza É onde concentra o maior número de animais e é também uma área protegida Então o que a gente puder fazer para melhorar aquilo ali, a gente está ajudando a natureza como um todo Então a gente vai ouvir o tipo de indivíduos